Agora prepare-se para um momento de fofura Olha só a iniciativa dos funcionários da UTI Neonatal do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus em Juiz de Fora Eles fizeram o arraiar da NEL para dar mais alegria e cor A difícil rotina que é cuidar de pacientes tão pequenininhos e muitas das vezes graves Os bebês foram vestidos com roupas temáticas de festa junina Os próprios funcionários fizeram as roupas e os adereços A ação faz parte do Humaniza Kids Que é um programa de humanização do setor de pediatria do hospital E que busca integrar pais e acompanhantes no processo de cuidados É uma forma lúdica de envolver os familiares na busca pela cura dos pacientes Olha que belezinha! Amarie! No ritmo da festa junina 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 No ritmo da festa junina